No estado de São Paulo, a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas. Os interessados devem se inscrever no período de 11 de julho a 10 de agosto de 2022, no site do Instituto Mais, mediante o pagamento de R$ 51 a R$ 69 de taxa de participação. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Contados da data da homologação de seus resultados, prorrogável uma única vez por igual período, a critério da administração. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.